Estou aqui para virar de regravar E eu estou querendo colocar o meu CD novo aí, viu? Caio Riner, muito apaixonado em carreira sola agora Pessoal que me conhece aí Eu, dupla com Caio, perioto do Primo Agora eu estou nessa nova empreitada aí, mas graças a Deus Está tudo tranquilo, não tenho briga, não tenho nada, então tudo em casa É um cara que eu admiro demais na conta, meu irmão Mas toda essa jornada aí, vamos que vamos Tem coisa nova boa demais para vocês curtirem Vamos fazer uma moda aqui que Se o Baraladu não gravou, ele vai cantar aqui porque essa moda é boa demais Simbora!